Vereador Ossone também participando da sessão ordinária desta última segunda-feira e falando também sobre os projetos que foram aprovados. Josué, todos os ouvintes da Vida Nova, é com alegria que a gente participou dessa sessão de hoje, onde foram aprovados sete projetos aqui nesta Casa de Leis, onde foram discutidas várias ações, dentre elas ações também do Governo do Estado de Mato Grosso, onde nós anunciamos aí uma monta de quase 50 milhões de reais no empenho dos deputados Neri Geller, deputado Nini e também do senador Carlos Favaro, onde destinam recursos para o nosso município, o asfaltamento da MT-110, recapeamento e micro-revestimento nas ruas da cidade. Nós tivemos vários projetos de importância aqui para a nossa cidade, onde nós aprovamos uma doação de uma área para o tênis aqui da nossa cidade, onde fazem um trabalho fantástico, um trabalho interessante na questão social em nosso município. Nós aprovamos este projeto, houveram algumas discussões com relação a este projeto, nós também aprovamos a lei do orçamento aqui do nosso município, onde também houveram algumas discussões, o vereador Dmitry apresentou um requerimento solicitando a retirada do projeto, nós fomos contrário a esse requerimento, pois nós tínhamos elementos suficientes para a aprovação desse projeto. Ele se pautava na falta de alguns anexos que foram entregues no dia de hoje, esses anexos. O secretário Hudson esteve aqui, explanou sobre todas essas diferenças, todas essas dúvidas que ele tinha. Para nós, vereadores, ficou muito claro que não havia nada de errado, nada de ilegal nesse projeto, e por isso nós aprovamos este projeto contra a vontade de alguns, mas com certeza pensando no bem da população. Nós não podemos, como Câmara de Vereadores, dificultar e travar por bel prazer. Nós temos algumas justificativas que foram nos dadas, nos apresentadas, e para isso já nos serviu, foi o suficiente. A gente sabe que alguns vereadores não concordaram com isso, é de direito, de todos os vereadores, mas nós aqui que trabalhamos em prol do município, foi o suficiente. O projeto estava na Casa de Leis desde o mês de abril, para discussão, para estudo, as comissões foram favoráveis, e nesta noite, então, foi apresentado um requerimento para que fosse retirado para mais tempo. Quem quis estudar o projeto, conseguiu estudar, quem quis informações com relação ao projeto, foi atrás. Nós estávamos cientes, estamos cientes do que nós aprovamos, e com certeza quem ganha com isso é o município de Canarana, toda a nossa população. Canarana recebeu também uma verba aí para a construção de um pórtico na entrada da cidade? Sim, foi o doutor Eugênio, 400 mil reais, que enviou através do trabalho do Jocasta e do Sinclair, com certeza irá embelezar muito mais a nossa cidade de Canarana, esse pórtico na entrada da cidade. Nós também recebemos mais 400 mil reais, deputado de Ninho, para um trabalho nas aldeias indígenas, enfim, todos os vereadores daqui desta Casa de Direitos, trabalhando e buscando recursos para o nosso município. O vereador BA está indo a Cuiabá amanhã, atrás de recursos, enfim, a Câmara de Vereadores está trabalhando em prol do nosso município. Com certeza a nossa cidade está muito boa, muito bonita, muito bela, muito agradável, e nós estamos trabalhando para cada dia que passa ela ficar melhor ainda. Com certeza, juntos faremos a diferença e transformaremos Canarana numa das maiores e melhores cidades do estado de Mato Grosso. E para finalizar aquele projeto do óleo de soja, com as crianças participando também e também a comunidade. Com certeza, José. É um projeto que eu entrei na Câmara de Vereadores na última sessão, solicitando então a implantação aqui no município de Canarana. O parecer jurídico da nossa Câmara de Vereadores foi contrário à aprovação desse projeto. Eu retirei o projeto, mas tive a oportunidade de conversar com o secretário Eduardo de Educação, que irá implantar esse projeto, porque aí sim é permitido, vindo da Prefeitura pode ser feito. É um projeto fantástico, eu tenho certeza que vai ser referência a nível nacional, onde as crianças das escolas do nosso município irão coletar o óleo de cozinha usado na sua casa, na casa do seu parente, na casa do seu primo, da sua avó, do seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, irão coletar esse óleo de cozinha e vão levar para a escola. A escola vai armazenar esse óleo em um container, vai armazenar e vai revender esse óleo para uma empresa de reciclagem. Essa empresa está pagando hoje 75 centavos por cada litro de óleo recuperado. Então a escola irá vender esse óleo para essa empresa, essa empresa irá pagar a escola. E o que o Eduardo já está fazendo? Uma grande sacrada, uma grande ideia do nosso secretário. Ele já, em parceria com uma empresa que será divulgada nos próximos dias, irá criar uma moeda, uma moeda para esse projeto. As crianças irão levar óleo e vão receber um dinheiro do projeto com relação com aquele valor que ela trouxe de óleo. No final, quando a escola vender esse óleo, a criança será remunerada em valor. Então a criança vai receber por isso. Não é um trabalho de nada, mas sim uma educação ambiental e uma educação financeira também para as crianças. As crianças, além de estar colaborando com o meio ambiente, estarão tendo retorno financeiro. Uns vendem picolé, uns engraxam sapato e os outros vão coletar óleo de cozinha e terão retorno com isso. E quem agradece é o meio ambiente e a sociedade canarana, com certeza.